Olá amigos, vamos lá! Mais um programa de aquisições aqui no VGDB. Vou mostrar mais uma pancada de jogo que entrou para a nossa coleção nas últimas semanas. Confere aí! Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Aquisições VGDB. O programa a gente mostra para vocês as últimas aquisições feitas para o acervo aqui do Video Game Database. Já aproveita e dá seu joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber sempre as notificações. A gente tem vídeo novo toda semana aqui no VGDB.br. Essa compra agora aqui eu fiz em outro lugar que eu faço compra direto, eu já falei várias vezes deles aqui para vocês, que é a Second Spin. E lá eu peguei um lote razoável de coisas, eles costumam ter jogos por preços assim muito baixos, isso é muito legal, eles trabalham com jogos usados. O frete deles é sensacional e com frequência eles fazem promoções. Aliás, com frequência não, toda semana eles têm uma promoção. Aí cada semana tem uma promoção diferente. A promoção que eu mais gosto é uma que tem frete a 5 dólares, você paga uma taxa de 5 dólares de frete só, independente da quantidade de coisa que você comprar, e eles ainda dão 20% de desconto no valor total da compra. Então, pô, é um negoção que vale a pena mesmo. Vamos começar aqui com esse lote com dois jogos de Play 1. Made in 99 e NFL Game Day em 98. Aí você deve estar pensando, pô Edson, dois jogos de futebol americano e de Play 1, isso deve ser uma merda. Pois é, realmente não deve ser lá aquela coisa de jogo bom. Eu, particularmente, gosto de futebol americano e gosto de jogo velho de esporte. O pessoal tira sal de mim, já falei aqui, o Patrick sempre tira sal de mim por causa disso. Mas eu gosto. E, pô, sabe quanto custou cada um desses dois jogos? 99 centavos de dólar. Uma promoção que eu pago frete de 5 dólares, independente do que eu levo, e mais 20% de desconto. Você também não ia comprar? Não tem como, né? Jogo de Play 1 ainda, bonitinho, olha a qualidade do jogo. Tá zeradinho. Não tem nem quebrado na caixa de acrílico, que é uma coisa muito comum de acontecer. Então, não tinha como deixar passar esses dois joguinhos de esporte aí de Play 1. Nesse lote também, peguei dois jogos de Gamecube. Made in NFL 08 e Happy Feet. Os dois também saíram por uma baba, foi bem baratinho. E jogo de Gamecube, eu já falei várias vezes aqui, que sempre que aparece um que eu não tenho, eu pego. Porque nessa geração aqui do Xbox, do Playstation 2, o Gamecube foi o que menos vendeu. E, consequentemente, seus jogos também tiveram vendagem mais baixa que os outros, então é mais difícil de encontrar. Então, sempre eu procuro pegar. Lógico, quando eu falo mais difícil, não quer dizer, nossa, você tá falando que é raro. Não, não tô falando que é raro, gente. É mais difícil de encontrar em relação ao Playstation 2, que você encontra a rodo. E Xbox Clássico, que até porque Xbox Clássico eu já tenho uma cacetada já. Então, Gamecube é um que eu sempre procuro e se eu acho um jogo baratinho, eu sempre pego. Esse Happy Feet custou 4 dólares e esse Made in NFL aqui deve ter custado uns 2. Então, não tinha como deixar passar dois jogos, os dois completos. Com o manual, com os folhetos. Aliás, isso vale um alerta aqui sobre a Second Spin, tá? Esses jogos aqui, eles estão completos. Porém, a Second Spin, ela não faz distinção de jogo completo ou jogo incompleto, tá? Quando você compra um jogo lá, ele é meio que uma incógnita. O jogo pode vir sem manual ou com manual. Com a caixa, 99,9% das vezes vem. Já teve esse 0,01% aí que eu comprei o jogo e veio só a mídia. Mas é muito raro isso acontecer, muito raro mesmo. Com a caixa, é certeza que vem. Com o manual, já não é tanto. Manual, vamos dizer aí que a cada 10 jogos que eu compro, um vem sem manual. Vamos jogar essa média aí. Então, é lógico, quando chega com o manual, a gente fica mais feliz. Mas pelo preço, independente de vir com o manual ou não, ainda assim compensa, tá? Então, Happy Feet e Made in NFL 2008. Eu não joguei nenhum dos dois. Happy Feet deve ser um joguinho de aventura pra 3D pra criança. E o Maiden, não precisa nem falar, é um jogo de futebol americano, que sai dessa série que sai todo ano. Tá aí, dois joguinhos de Gamecube pra coleção. Agora eu vou mostrar o de Playstation 2. Eu peguei seis jogos de Playstation 2 nesse lote aí da Second Spin. E o destaque absoluto desses jogos é esse aqui, ó. Brothers in Arms, Earned in Blood. Essa série Brothers in Arms me fascinou na época de Playstation 2 e Xbox Clássico. Eu vi ele no Xbox Clássico e eu fiquei maluco pelo jogo. A qualidade dele é excepcional. Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa que mistura elementos de estratégia. Só que é uma estratégia bem light. É coisa light mesmo. Você comanda o seu esquadrão. Determina que ele vá flanquear a posição do inimigo. Ou então que ele faça tiro de supressão contra o inimigo pra você fazer determinada coisa. Enfim. É uma estratégia básica, mas que traz elementos incríveis pro jogo. A história é muito bem feita. Você se emociona em determinados momentos do jogo até. Você tem toda aquela carga de Segunda Guerra Mundial. Então a qualidade é excelente. Brothers in Arms, Earned in Blood. Esse aqui é o segundo jogo da série. O primeiro jogo é Road to Hill 30. Então, se você ainda não jogou, gosta de jogo de Segunda Guerra e primeira pessoa. Brothers in Arms é uma série imperdível aí. Principalmente nessa geração aqui, que foram os dois primeiros jogos da série. Também nesses cinco jogos de Play 2, tem esses dois aqui de MotoGP. MotoGP 3 e o MotoGP 4. Esses jogos de MotoGP fazem muito sucesso. Aqui no Brasil, MotoGP não é um negócio muito popular. Mas na Europa, principalmente, faz muito sucesso. Eu vejo que os gringos gostam muito desse tipo de jogo. E, pô, sempre que aparece um aí, eu pego. Eu já tenho, eu acho que o 1 e o 2 eu tenho. Agora eu completei aí a quadrilogia aí com o 3 e o 4. São jogos de simulação. São muito bem feitos os jogos. E pra quem gosta de MotoGP aí, é sem dúvida uma compra imperdível. Aí os outros são jogos mais simples. Crônicas de Narny aqui. Joguinho de aventura, 3D. Um jogo de cassino da Hard Rock, que eu nem sabia que existia. Achei maneiro de quando eu encontrei. E um joguinho de esporte, daquele esquema de pagar um dólar no jogo. NCE Futebol 2004. Agora vem a cereja do bolo da minha compra na Second Spin. Jogos de Xbox clássico. E jogos que eu não tinha na minha coleção. E um deles é raro pra caramba. Que é esse aqui, ó. Barbie Horse Adventures. Acredite se quiser. Esse jogo aqui, ele figura na lista de mais difíceis e caros do Xbox clássico. E achei muito legal de encontrar na Second Spin ainda. E o mais legal de tudo veio completinho, bonitinho, completo, com tudo que tem direito. Então, muito maneiro o jogo da Barbie. O Brazuca, uma vez, encontrou esse jogo. Eu fiquei doido que ele encontrou lá. Tá na coleção do Brazuca. Olha, Brazuca. Achei ele aqui também. Aqui não, né? Achei aí nos Estados Unidos. Mas tá aqui comigo agora. Jogo da Barbie do Xbox. Vamos lá. Os outros. Burnout. O primeiro Burnout. Era o único Burnout que eu não tinha na minha coleção de Xbox clássico. Essa série Burnout é incrível. Jogo de corrida que misturou batida. É uma zona bem legal. Bem divertido mesmo. Jogo bem com pegada, bem arcade. Jogo de corrida. Maneiro do Xbox. Esse de Luta Livre Legends of Wrestling. Tem um e o dois. Eu já tinha o dois. Aí agora apareceu um. Tem o Hulk Hogan aqui na capa, que é um ícone aí da Luta Livre. True Crime New York City. Esse jogo aqui eu tenho a versão de colecionador dele. Aliás, eu já tinha a versão de colecionador dele. Eu até comentei com vocês já. Porque eu tô procurando pegar as edições simples dos jogos que eu tenho a edição de colecionador no Xbox clássico. Porque eu quero fazer o full set do console. Então, nada mais apropriado que ter as duas versões. Afinal, são versões distintas. E pro banco de dados do videogame database, é sempre legal colocar lá todas as versões. É essa a nossa intenção. E é isso que a gente vai fazer. True Crime. Joguinho de ação 3D aí. Bem maneiro. Fifth Street 2. Fifth Street é um jogo meio... É como se fosse um NBA Jam de futebol, né? E é bem maneiro. Você faz um monte de estripulia no jogo e tal. É um jogo bem divertido. É uma pegada bem arcade de futebol. E Tetris Worlds. Tetris Worlds é um jogo comum no Xbox. Só que ele é comum naquela versão que ele vem junto com o Star Wars Clone Wars. Que foi um jogo que veio junto com o Xbox durante um bom tempo. Que vem de um lado, vem a capa do Star Wars. E do outro lado, vem a capa do Tetris Worlds. Então, achar ele sozinho é bem complicadinho. Eu vou te falar que eu já tentei várias vezes. Algumas vezes até eu comprei o jogo como sendo Tetris Worlds sozinho. E quando chegou, era o que tinha o Star Wars junto. Mas, finalmente, consegui aí Tetris Worlds. A versão sozinha. A alone dele aí. A versão solo dele pro Xbox clássico. Vou deixar aí, lembrando sempre o link desses sites todos que eu menciono. Deixo aí na descrição do vídeo pra vocês conferirem e tentarem fazer bons negócios também. E por hoje é só, amigos. Beleza? Um abraço, então. Até mais.